Olha só meus amigos que acompanham nossos vídeos, mais um vídeo aqui no canal TV Cultural Chico Museu. Portanto, você que estava aguardando os vídeos recebidos exclusivos para nosso amigo Patonio, aqui é mais um vídeo. Esse vídeo está sendo gravado hoje, 27 de fevereiro de 2024, aqui com o Chaguinha Pescador. Sim, sim. Bem como vai, né? Bem como vai, está bom demais, viu Chico? Mais um vídeo, mais uma atualização dos recebidos do nosso amigo Patonio. Muito, muito obrigado a todos pelo carinho, você que está sempre aqui com a gente. Com certeza. E muitas pessoas perguntam, ah, mas cadê? Nunca mais teve vídeo recebido com o Patonio, para o Patonio. Lembrando que o último vídeo a ser gravado e recebido de atualizações, de informações, enfim, foi no dia 27 de... Não, 27 é hoje. 27 é hoje, foi dia 23 de... Novembro, 2023. Isso. Deixa eu olhar mais aqui, senhoras e senhores. É, 22 de novembro, 2023. Isso. Porque o 27 aqui do 2 de 2024 é agora. É agora, é o atual, viu? Pronto. No entanto, o último vídeo a ser gravado, de atualizações, recebido com o Patonio, para o Patonio, que foi no dia 22 de novembro, 2023. A gente até pensou assim, mas se a ação não gravamos nem em dezembro, em janeiro, a gente procurou aqui e não achou. Procurei a papelada, misturou tudo, porque o último é uma interventada, tanto é que nessa região aqui. É isso mesmo. Mas, com certeza, o último foi no dia 22 de novembro. Com certeza. De 2023. Portanto, aqui é mais um vídeo. Primeiro vamos falar o nome das pessoas que enviou doações para o Patonio e depois vamos trazer aqui a... Daquele mesmo estilo, né? É, trazer aqui a atualização, o saldo atual. Que entrou, que saiu, e saiu para quê, né? Portanto, vamos lá. Nosso amigo, a vovó, vovó Chica de Sergipe, ela enviou 50 reais. Nossa amiga, a vovó Chica de Sergipe, 50 reais. Aqui está. Aí depois, ela mandou, mandou novamente, mais 50 reais, vovó Chica de Sergipe, 50 reais. Ah, sim. Aquela velha história. Se você quiser ir somando com a gente, aqui é para dar, não. Aqui vai dar, né? Vai dar. 380 reais. Exatamente. 380? É 380. É 380. Só repetir aqui, 50 mais 50, 100, né? Isso. A da vovó Chica de Sergipe. Isso. E mais a nossa amiga Isabel Cristina Felipe de Hortolândia. Ela enviou 100 reais para o Patonio, enviou 50 para o Gil, mas já passou nos vídeos anteriores de recebidos lá com o Gil. O Gil continua internado, gente. Muito em breve, mais vídeos recebidos para o nosso amigo Gil. Isabel Cristina Felipe de Hortolândia, 100 reais para o Patonio, então, e faz 200. 200. E, deixa eu ficar mais para baixo para ficar melhor a contagem aqui. A vovó Chica de Sergipe, então, é aquilo que que era? Era vovó Chica. Então, já são 3? 3. Vovó Chica, vovó Chica. Isso. Eu não sei se eu repetir. Se eu repetir a votação aqui, você é 150, no cara. Não, mas está certo. Ela mandou uma vez por mês. Ah, deve ser. É porque... É, tem alguns dias que a gente não atualiza. Sim, sim. Muito obrigado, vovó Chica. Os vídeos. É, talvez isso mesmo. Vovó Chica de Sergipe, mais 50 reais, portanto, está dando aí quanto? 250. 250. E vovó Chica, de novo, 50 reais. Então, acredito que está certo. Vovó Chica, comente aí. Não, acho que está certo, Chico. É, exatamente, deve ser o compromisso dela enviar 50 reais mensal. Isso. E eu acredito que eu não tenho anotado várias vezes, que eu tenho uma preocupação de organização dessa papelada. Não é uma questão de repetir o normal, mas, tipo assim, é da organização. Vovó Chica de Sergipe, mais 50 reais, então agora fecha 300 reais. 300 reais. Então, aqui é para ter quanto? Aqui é para ter 80, né? Isso. E aí, nossa amiga... Você fala aí que é a tua caligrafia aí. A nossa amiga Givanilda, a Gil, lá de Canarona, na Bahia, mandou 80 reais, sendo 50 para o nosso amigo Patonho, 50 para o Patonho, 30 reais para o Andrezinho. Pronto. Mais 50 reais para o Patonho. Mais 50, aí. Ela mandou 80 reais, 50 para o Patonho e 30 reais para o Andrezinho. Pronto. Então, tem 350 aí, né? Isso. E a nossa amiga Irene de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, enviou 30 reais. Nossa amiga Irene de Duque de Caxias, ela enviou para outras pessoas, mas já foi tudo entregue lá nos vídeos recebidos anteriores e ficou para a gente falar aqui no vídeo exclusivamente dos recebidos para o Patonho. Para o Patonho. No entanto, Irene de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, ele enviou 30 reais, fechou aqui 380 reais. 380. Certinho. Desde já, muito obrigado a todos e trazer agora os informes, a questão do que as pessoas mais perguntam. Cadê o Patonho já se aposentou? Gente, essa pergunta é quase todos os dias. É, toda hora que você abre o celular, o WhatsApp, nos próprios comentários dos vídeos, né? A gente vem sempre acompanhando os comentários, as pessoas perguntando e a gente entende, porque nós também queremos que o Patonho esteja aposentado, né? Nossa, a tendência de nós já tinha sido nossa. É, eu sempre digo assim para as pessoas, o que estava ao nosso alcance, o que era para a gente fazer, a nossa parte, a questão de organização, documentação, que precisou, a gente fez de tudo, deixamos lá. Agora, estamos aguardando, né, chegar. Chegar o RG, que está demorando mais do que tirar o Certidão de Nascimento, que eu pensei que ia demorar tanto, porque o Certidão de Nascimento é a base de toda a documentação. E aí, esse RG, meu Deus do céu, e a gente não pode... É, a gente tem que aguardar, né? Só aguardar. Aguardar. E foi novembro, né? Novembro. E já estamos em fevereiro. Fevereiro. A gente está do lado digital. Não vai fazer nada. E estamos aguardando. Exatamente. Mas, a qualquer momento, né, que a gente possamos estar gravando um outro vídeo, já falando que... Já pensou? Os nossos amigos que assistem os vídeos, que estão lá torcidos assim pela gente, pelo Patonho, a gente vem aqui com outro vídeo. Olha, gente, a documentação já chegou, o Patonho já está até aposentado, digamos assim. Já pensou? Então, isso é muito bom. Vai ser também outro dia histórico, né? Com certeza. E lembrando que, por enquanto, nesse decorrer dos meses, lá para cá, a gente, através da TV Cultural Chico Museu, nós, é que contribuímos um valor mensal para Isabel. Então, Chaguinha, pescador também. Sim, sim. Porque a gente pode, a gente também está fazendo uma pezinha. E sempre, né, a gente é grato. Agradecer a nossa família Isabel sempre, assim, por ela estar com a gente nesse projeto, nos ajudando, apoiando. O esposo dela, o Zeco, que também vai lá. Ontem, meia, foi o dia devido, porque o Riacho estava bem cheio. Com certeza. E aí foi a vez do Zeco, que ele sempre vai. Sempre também está com a gente lá, fazendo as atividades. Sempre esteve, né? É, com certeza. Nos apoiando, apoiando lá o tio dele. Isso é muito bom. Nosso tio, né? Nosso tio. Eu não consigo chamar o Patonho de tio, engraçado. Eu já acostumei. E já chamo o tio bendito de tio bendito. Bom, e dizer que o Patonho está com a saúde plena. Está tudo ok com o Patonho. Algumas pessoas aí perguntam a questão da hernia, como é que ficou-se. Gente, ali era só a inflamação e com a medicação normalizou tudo. Normalizou. E menos mal, porque imagina o Patonho naquela idade fazer a cirurgia e... E até de alto risco, né? Digamos assim, a questão da idade também, a região, né? Isso. Mas, graças a Deus, ele está bem. Estou pior. Estou pior. Ele só continua com aquelas ideias das mapirumas, mas ali é normal. É, exatamente. Não faz muita atividade física. Agora, eu vejo que o Patonho está melhor. Melhorou, né? Depois da roça. Fechou, né? Fechou. A gente chega lá e ele está lá sempre com o chachinho, plantando uma... Até falei, comentei contigo hoje que... Ele agora tem o que fazer, né? É, tem o que fazer. E com certeza, enquanto estiver chovendo, ele vai continuar plantando. Enquanto tiver semente ao redor dele. Então, isso é muito bom para a mente dele, para o físico dele também. Exatamente. É soar. É tipo assim, o que a gente percebeu? Vamos, médicos, chafor, enfermeiro e pessoas que lidam com saúde, perceberam que é uma questão mental. Quando ele se emociona, que ele fica mais um pouco para ajeitar, naturalmente, talvez ele deve sentir uma sensação. Isso. E isso, às vezes, a gente sente mesmo um estado mais emocionante. É emoção, não sei. Vamos dizer assim, se é emoção mesmo. A gente sente... Então, é só aquele instante ali. É. Mas ele continua dando risada e rindo da gente também, né? Não dá gente. Ou seja, é o nosso amigo Patônio, que depois que foi entregue a roça para ele, a gente só, cada dia vê melhor. Cada dia melhor, cada dia melhor. Quer dialogar bem com o Patônio, eu chego lá e falo de roça, viu? Falo de semente, falo de plantação, ele já se abre. Esse é o assunto que ele vai a fundo. Você pode ter certeza disso. Bom, e outras informações aqui? Outras informações, vamos aguardar, né? O tanque está enchendo, a bica foi feita. Ah, sim, foi feita a bica. A gente colocou lá a bica e já tem bastante água no tanque. Em breve a gente vai... Eu já até conversei assim. Tem vídeos gravados, gente. Isso. Eu até falei com o Zeca para a gente... Quando for a questão de levantar a base da caixa, para a gente poder estar levando água para o chuveiro, para a pia de lavar louça. Alguém deve estar perguntando, mas você tem que confessar a base logo alta. Gente, quando a gente foi feito... Explica lá, Cheguinha. Quando a gente foi fazer aquela base para colocar a caixa, a gente... A nossa intenção não, era o certo. Era juntar água só da biqueira, da casa, né? Então não tinha como fazer uma base alta, porque senão a água não sobe, ela só desce. Foi pegando o telhado, né? É, tinha que fazer no nível da água da telha cair dentro da caixa. Agora vai ter que suspender um pouco. A gente vai agilizar lá outras madeiras e vai levantar a caixa, porque a bomba já está lá também, que foi doação do nosso amigo Rodrigo Ferragens e do nosso amigo Cid Cesario. O tanto também foi doação. Exatamente. Muito obrigado a eles que sempre vêm com a gente. A coberta ali, né? A coberta. E tantas outras coisas, né? E tantas outras coisas. Exatamente. Então só agradecer mesmo a cada um, a cada um que está com a gente, que torce. Você também que faz aquela contribuição. Muito, muito obrigado. Porque às vezes a pessoa fica preocupada. Ah, eu não contribuí. E você está assistindo nossos vídeos, está torcendo. Está compartilhando nossos vídeos. Está compartilhando. Então, está junto com a gente. Se a gente está chegando a tão distante em todos os países do mundo, em cada cidade e capital, é graças a você que assiste e compartilha com seus amigos nas suas redes sociais. Ah, mas para que essa bomba? Para pegar água do tanque e levar para a caixa d'água. E a caixa d'água cai por gravidade no chuveiro e na pia. E na pia. Olha só que legal, né? Pronto. Então, como a gente falou anteriormente, nosso último vídeo que foi gravado no dia 23 de novembro de 2023, que naquele dia foi R$ 6.396,73. Ou seja, o último vídeo que nós gravamos, o patônio tinha, tem saldo R$ 6.396,73 centavos. E aí, ultimamente, fizemos lá um pequeno gasto que foi o serviço de limpar toda a roça. Eu não sei se esse vídeo vai para frente, porque o da roça já está gravado, né? Mas você vai ver o vídeo da roça bem limpa, enfim. Nosso amigo Ernildo, que é irmão da Isabel, que a gente fez esse serviço, vamos dizer assim, mais grosseiro, né? E demorado, né? Porque ali foi três dias e meia. Olha, no entanto, vamos falar o seguinte, vamos falar primeiro do que entrou, né? Depois a gente fala do que saiu. Exatamente. Pronto. Não tem como usar o outro, não. Eu me esforcei aqui no início aqui. Bom, então o saldo positivo até o dia 22 de novembro de 2023 era R$ 6.396,73 centavos. Bom, no entanto, essas doações aqui totalizou R$ 380,00. Isso. Então você pega R$ 6.396,73 centavos mais R$ 380,00, é que vai dar R$ 6.770,73 centavos. Repito. R$ 6.770,73 centavos. R$ 6.776. E eu disse o quê? Setembro. É setenta e 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 setenta. É, é isso. O saldo passado que foi o cháguer mesmo que fez eu borrar aqui o seis aqui. Isso, isso. Mas é R$ 6.776,73 centavos. Exatamente. E aí foi gasto R$ 486,50 centavos. Gasto com o quê? O serviço de limpeza da roça, que foi três dias e meio, custou R$ 245,00. Aqui está. Três dias e meio, R$245,00. E já o material da bica, que foi aquele cano de PVC de 100, foi de 100, né? Exatamente, cano de 100, joelho, foi joelho, tinha mais do que... As cordas, tudo. As cordas também, é. A gente comprou na Adriana e Israel. Por que a gente fala o nome? Então, de repente a pessoa quer investigar, quer saber direitinho, a gente faz questão que tudo se investigue, por que, né? Estou comprando tudo na nossa brigadinha, né? Aqui é tudo, nossa, anotado, tudo controlado, tudo dentro de uma seriedade, transparece. Então, deu R$241,50, que totalizou R$486,50. Isso aqui foi gasto. Foi gasto. Tem lá o serviço do Zec, mas depois a gente resolve lá, a gente resolve lá tranquilamente. No entanto, temos o saldo atual, tem o dia 27 de fevereiro, que é hoje, R$6.290,23. Ou seja, R$6.776,00 menos R$486,50. Menos R$486,50. Só repetir de novo aqui. R$6.776,00 menos R$486,50, ficou R$6.290,23. É o saldo atual do Patonho hoje em caixa, R$6.290,23. Pronto, esse é o valor positivo do nosso amigo Patonho, que está aí em conta e a gente tem usado, se esforçado para nem usar, né? Isso. Mas algumas pessoas falaram, sim, mas aí não é para ele. A gente ficou na dúvida que algumas pessoas falaram assim, ah, mas aí o idoso precisa ter uma reserva. A gente fica aguardando a questão do aposento. Então, o que acontece? Quando ele se aposentar, a gente vai ver, de qualquer forma, é o fundo, né? É o fundo, sim, sim. A gente não pode pensar, porque está aí 12 e vai partir, o que é que vai fazer? Porque a gente, não é que a gente tem medo, a gente fica pensando assim, puxa, imagine em qualquer situação como ficaria esse valor. A gente traz um vídeo, enfim, mas o Patonho vai viver por toda a vida, né? Por toda a vida. É um pensamento este, né? É um pensamento este, né? Algumas pessoas, às vezes, ficam nos falando, ah, que tem que gastar, que é com ele. Outras pessoas falam, ah, não é bom não gastar, porque tem que ter reserva. Aí deixa a gente, às vezes, também meio... Meio confuso. Mas é assim mesmo. Está em caixa, está guardado, está guardado. Qualquer situação que o povo em todo se reapreciar, que a gente espera que não precise. Exatamente. Mas que a gente também vai usar com as coisas que for para ele, né? No caso, capinar roça, porque é um serviço mais pesado, mas a gente vai pagando trabalhador. Sim, sim. E vamos atualizando. De qualquer forma, é para o bem do Patonho, né? Com certeza. E qualquer outra coisa que precisar, já tem aqui essa reserva. E a gente sempre tem falado nos vídeos assim, em relação a quando o Patonho se aposentar. Eu acho que, na nossa opinião aqui, nosso pensamento aqui é parte para ele, parte para a cuidadora, né? No caso, a Isabel. Isso. E que cuida com tanto carinho, com tanto amor, e eles dão risada lá. E ele também atende muito ela, viu? Sim, sim. Ele gosta muito dela. Ele se identificou muito bem com ela. É. Quando a Isabel diz assim, vamos ali, ele já vai levantando, viu? É. Que é a confiança, né? É. Será que essas pessoas entenderam todo o nosso recado aqui? A gente tropeçou algumas coisas aqui? Mas... Repita o vídeo novamente. Às vezes a gente começa a falar e vai assim, mas... Sabe, né? O saldo atual, que tem caixa do Patonho, 6.290 reais e 23 centavos. Pronto. É porque teve vídeo hoje, foi atualizado os 380 reais. A gente somou, mas também tiramos os gastos. Lá das diárias da roça, tiramos da questão da despesa lá pra fazer a bica, pra juntar água no tanque. E aí... A gente fica pensando assim, a gente não quer gastar, mas não é pra ele, tem que gastar, né? Tem que gastar. Não, tem que gastar. Acho que as pessoas entenderam o nosso raciocínio aqui. Por um lado, é pra ele, porque é pra infusão, é pra o cuidado dele, né? Por outro lado, as pessoas, ah, mas ele tem que ter uma reserva. É, a gente fica assim. Bom, de qualquer forma, tudo é gravado, você sabe. De qualquer forma, tudo é gravado. E aí você vai acompanhando a gente por toda a vida, pra saber as informações, enfim, como está, enfim. No fundo do nosso coração, é agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram a ajudar, que nos ajudaram a resgatar a vida do bem como vai. E quando a gente também fala de vida do patônio que a gente resgatou, lembrando também que a Dona Rosa do Queima Lata foi uma pessoa também que nós resgatamos, porque a Dona Rosa se voltava numa situação muito difícil e a família sem condição sequer de levar o médico, porque o que já tinha juntado de economia, já tinha levado e nada feito. Então, a Dona Rosa também é uma pessoa que não saberia me explicar como estaria a Dona Rosa hoje se não fosse cada um e cada uma que está aqui em nossos canais, TV Cultural, tipo Museu e Chaguinha Pescador. Com certeza, a gente sempre é grato e sempre vamos ser grato das pessoas que estão com a gente, que compartilham nossos vídeos. As pessoas também mandam mensagens, nos parabenizam. É uma forma de reconhecimento do trabalho da gente. Todo dia, o telefone aqui não para de chegar mensagem aqui. Isso é muito bom para a gente, porque isso até motiva mais a gente. Quando você está ali, aí vem aqueles... A pessoa liga, Chaguinha, parabéns. Ó, você marcha para o museu. Agora é recente, as pessoas mandando mensagem para a questão do Brasil. Menino tomando banho de riacho, viu? Mas não é uma horinha assim para a gente sair. Isso é muito bom. Muito, muito obrigado a todos, gente. A gente não queira saber o amor, o carinho que a gente tem por cada um. Por cada um que está com a gente. É assim... Eu, às vezes, quero falar, mas nem sai assim, sabe? Mas... São palavras sinceras, assim, de amor, de carinho, de respeito por cada um, viu? Ah, com certeza. Eu estou muito grato, muito, muito grato. Exatamente. Agradecemos imensamente a todos. Eu não sei se é bom a gente passar mais aqui uma pincelada. Mas se você não entendeu, gente, repita aí o vídeo direitinho. Não é isso, a minha pescadora? É isso. O vídeo está aqui, é só passar mais devagarzinho. É. Então você... A gente não vai falar mais aqui, mas você repete o vídeo. E essa é a vantagem do YouTube, né? É ter o poder de... Ah, não entendi aqui. É muito fácil. É repete o vídeo. Porque quando é na televisão aberta... Passou, passou. Passou. É mesmo quando você está assistindo um futebol ali ao vivo. Passou o Lancer Remar. Na TV, né? Ainda fica tendo replay, né? É, exatamente. Então aqui no YouTube, gente, você tem o poder de voltar o vídeo. Não entendeu. Ficou na dúvida. E você vai ver tudo novamente. É. E se porventura você mandou dinheiro para o Patonio e não saiu nesse vídeo recebido. Acabei de olhar todas as mensagens, atualizei tudo. Mas de repente, nesse momento, pode estar caindo uma mensagem, uma doação para o Patonio. Então, tem aí os próximos vídeos de recebido e atualizações. Exatamente. As pessoas mandou, está demorando, né? Agora, recente demorou, né? O vídeo de recebido de um para o outro. Sim, sim. Se alguém mandou mensagem por mim também, se não apareceu aqui, por favor, entre em contato novamente. É. Acho que tem uns dois, uns dois a três meses aí. Dois meses que eu troquei de aparelho e perdi muito contato. Certo. Perdi muitas mensagens. Até botei lá nos meus status, mas nem todo mundo tem tempo de estar olhando nos status, né? Assim, para mandar mensagem novamente, para a gente adicionar de novo. Exatamente. Mas, se você entrou em contato comigo, mande mensagem novamente, viu? E esse vídeo aqui, esse vídeo aqui gravado, ele é um documento, né? Nossa, em qualquer lugar do mundo que você levar esse vídeo, você vai ver e ouvir a gente falando de prestação de contas, de recebidos, enfim. Com certeza. E fique à vontade. Qualquer coisa pode comentar também aí. Enfim, fique à vontade, porque é ajudando a gente a fazer o melhor. Exatamente. É ajudando a gente a construir um mundo de paz, de amor, de alegria, que começa por cada um de nós. Portanto, esse é mais um vídeo de recebidos e recebido para outras pessoas, para diversas pessoas. Qualquer momento poderá ter esse vídeo, que é o famoso vídeo para diversas pessoas. Aqui é o vídeo, onde a gente prefere tratar diretamente com o patônio, porque fica mais fácil a pessoa, assim, sai o vídeo de recebido do patônio e vou já ver como é que foi, como é que... Como é que está. Como é que está. Se a adoção está lá, se saiu, enfim. E se gastarem com o que foi e cadê o saldo. É, as pessoas têm um direito sim. Nossa. Com certeza. Muito obrigado. Para mais uma coisa, Cheguinha Pescador. Só agradecer a cada um dos nossos amigos e amigas pelo carinho. Obrigado a todos. Continue se inscrevendo nos nossos canais, se você ainda não é inscrito. E muito obrigado. Estamos por cá, viu? Exatamente. Um alô para todos, um abraço para todos, onde quer que você esteja. Sinta-se abraçado pela gente, né? Pela gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.